Tarte Deliciosa de Coco Olá, bem-vindos ao SaborIntenso! Hoje vou fazer a tarte deliciosa de coco. Para fazer esta sobremesa, vou usar os seguintes ingredientes. 6 gemas de ovo 6 ovos 500g de açúcar 250g de coco seco ralado Raspa de 1 limão grande 1 colher de chá de essência de baunilha 40g de manteiga com sal Uma forma para tardes com 24 cm de diâmetro, brevemente untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Num tacho leve ao lume o açúcar com 200 ml de água. Mexa e deixe ferver. Quando entrar no ponto de ebulição, deixe ferver durante 3 minutos e retire. Numa tigela, coloque o coco, a manteiga a raspa de limão a essência de baunilha e a calda de açúcar. Mexa muito bem até que a manteiga derreta. e deixe arrefecer durante 5 minutos. Parta os ovos e adicione-os um a um ao preparado. Mexa bem entre cada adição. depois do服-o para a terra. Para a fruta, coloque com a manteiga de couro, misture fosso e toque, misture muito bem as gemas de ovo. Misture muito bem as gemas de ovo. Misture muito bem as gemas de ovo, misture muito bem, as gemas de ovo. Misture muito bem as gemas de ovo. Misture bem de ovo e misture. Verte-o preparado para dentro da tarteira. Coloque a tarteira dentro de um tabuleiro alto de ir ao forno e coloque água suficiente para cozer em banho-maria. Leve ao forno pré-aquecido nos 180ºC e deixe cozer durante 30 minutos. A meio do tempo e quando a tarte começar a ficar lourinha, cubra-a com uma folha de papel de alumínio. Coloque a tarteira e coloque a tarteira. Passados os 30 minutos e quando a tarte estiver cozida, retire-a com cuidado do forno. Retire a folha de papel de alumínio e desenforme. Depois da tarte fria, está pronta a servir. Espero que goste desta receita. Bom apetite! Tarteira-ta-la cometa-tarteira. Vou-te-la cometa. A máscara cometa. Lembrando de papel de alumínio Tarteira e amarrontas.